E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e o negócio é o seguinte mano, a gente vai pegar esse avião e vamos voar para Vice City mano, o negócio é o seguinte, houve um vazamento aí, eu tô meio por fora, não li a matéria, mas mas houve um vazamento de que a cidade que o GTA VI passará será Miami, ou seja Vice City e também Liberty City, que é duas cidades gigantescas, duas cidades bem legais ali, uma com clima mais frio e tal, outra mais tropical, praia, mano se isso for verdade vai ser demais E olha, não é de hoje que vem se cogitando Vice City ser a próxima cidade do GTA VI, próximo GTA, mas eu não sabia, já até fiz vídeo aqui falando a respeito disso né, que um canal aí tinha vazado e tal, no ano passado, no meio do ano passado, mas Liberty City eu não sabia, então nós vamos voá-la pra lá velho, nós vamos voar para a possível cidade, a possível cidade do GTA VI mano, velho, eu acho que esse ano vai sair alguma coisa, eu acho que a Rockstar vai anunciar, não é à toa que ela não faz nada pra... 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 pro Red Dead Redemption 2, tá lá morto, mortinho o jogo, então mano, é muito... eu acho que... O GTA VI tá mais perto do que nunca, bom, estamos saindo aqui de Los Santos, daqui a pouco a gente chega lá, hein mano, vamos viajar, daqui a pouco a gente chega lá, hein, Vice City Ó galera, ó, estamos chegando aqui, mano, essa será a cidade GTA VI? Será, moleque? Bom, o último GTA que foi nela né, faz um tempinho né mano, olha aí, estamos sobrevoando Vice City, velho Mano, essa cidade é da hora velho, essa cidade é da hora, eu só não lembro onde é o aeroporto aqui, pra gente pousar Essa cidade é da hora, vou deixar aqui, terceira pessoa, olha aí Vai ser muito louco, vai ter uns espanhol doido no jogo, pelo jeito É ali o aeroporto? Precisa pousar no aeroporto aqui, velho Aqui, aqui ó Ih caramba, vou ter que... vou ter que virar lá na frente, hein Vou ter que virar lá na frente O que que vocês achou de mano? O que que vocês acham? Ali ó Vamos virar e a gente vai pousar ali Muito bem, acabei pulando do avião sem querer, dá pra pegar essa chama aqui? Eu queria pousar Ih rapaz, não dá não, já tinha de pedra aí ó Mano, estamos em Vice City, velho Cara, eu quero que até o meio do ano tenha alguma notícia, velho Eu acho que tá muito próximo, velho Isso vai acontecer Olha o aeroporto E duas cidades vai ser épico demais, mano Vai ser épico demais Bom, todos nós sabemos que no... GTA V tem duas cidades também, né Tem duas cidades também E o vazamento, os caras falaram que tipo Você vai jogar em tempos diferentes Que acontece também no GTA V O jogo começa ali em Northampton, eles roubando o banco O Michael planejando a sua morte ali, né E depois se passa um tempo, eles vão pra Los Santos Aquilo ali é uma cidade, velho São duas cidades, né Então ó, estamos aqui no Scobar International Airport Esse mapa é o mapa do... Do GTA Vice City mesmo, olha lá O primeiro Provavelmente se for em Vice City O GTA 6 A Oxstar vai dar uma ampliada Vai aumentar Vai melhorar Assim como foi o mapa de Los Santos Em relação ao mapa de Los Santos Do GTA San Andreas Então provavelmente Haverá essa alteração Então ó, aqui é o aeroporto Galera, vamos relembrar Aqui é o aeroporto É... Aqui é o porto Aqui é o porto Mapa idêntico ao do jogo Certo? Mano, eu fico imaginando os tsunamis Fazendo os tsunamis, mano Vai ser muito louco Vai ser top demais, velho Essa aqui ó, é a parte da praia É onde tem aqueles hotéis lá Ó É a parte da praia E essa parte aqui É onde tem aqueles hotéis Olha aí É o Vicente, né Se eu não me engano O nome do protagonista Deu aquela crachadinha básica Mas eu lembro que aqui tinha uma É tipo uma pista de De Motocross Mano, olha aí, velho Os prédios Podendo comprar esses prédios, velho Comprar os... Lógico, não o prédio inteiro, né Mas Sei lá, um apartamento Muitos deles são hotéis, né Mas é uma... Cidade turística E tem muita praia Ó, essa parte aqui Eu lembro que no Vice City Tinha uma missão Que você pegava helicóptero Que era dos infernos, mano Vamos ver se... Ó, é muito louco esse mapa, mano É muito louco Ó, mais pra cá, galera Olha essa... A água no meio assim, velho Muito louco Tem um... Aqui, ó Eu fiquei imaginando Os tsunamis, velho Nessa parte aqui, ó Do jogo Que vai ser a parte de referência, ó Imagina os tsunamis Os tsunamis aqui, ó Uh Muito da hora Temos esse estádio aqui Velho, eu tô muito animado Se realmente For confirmado Pela Rockstar E... GTA 6 será Nessa cidade Vai ser muito da hora, mano Muito, muito da hora mesmo Tô muito, muito animado Muito feliz E Liberty City também, né Liberty City é da hora Olha os hotéis, velho Que top, velho Pra quem não lembra, velho Passando aqui, ó Agora é engraçado que Eu lembro que Quando a gente jogava O protagonista não nadava, mano Se eles pulavam na água Ele morria, velho Ih, rapaz Sai bugando Tá fechando demais É... Eu tô até usando Essa câmera aqui Porque... Tá fechando muito o jogo É pesado esse mapinha aqui Tem que colocar Mexendo umas paradinhas Pra melhorar Galera Olha aí Olha isso É considerado Pequeno, né O mapa Mas como eu disse Eu acho que Se eu não me engano Esse aqui é um campo de golfe Se eu não me engano Esse aqui é um campo de golfe Ó A quadra de tênis aqui Ih, rapaz Tem pessoa aqui, ó E aí? Conta pra mim Eita Fala comigo Aqui vai ser Aqui o jogo vai O jeito que vocês vão acontecer Fala aí, mulher Ô, Fully Bird City Olha aí Conta pra mim aí Qual é a mulher? Você não vai falar não? Caraca Olha que lindo, mano Essa visão Olha que lindo, velho Ó Prédio ali, ó Olha essa visão, galera Dá um ligo Que visão da hora, mano Cara Vai ser Incrível Se a Rockstar Confirmar isso, mano Vai ser incrível Comenta aqui embaixo É... Eu acho que não vai sair muito Desses padrões, não Olha aí o cara Aqui no meio, velho Aí provavelmente Vai ser uma cidade Que já aconteceu Olha aqui os prédios Hotel, ok Tem que uma avenida Da hora Do jogo Eu vou percorrer Essa avenida Se o jogo não fechar De carro Ó, vou percorrer Essa avenida aqui De carro Vou pegar um carro aqui E aí a gente Finaliza o vídeo Vou pegar um carro da hora Peguei um carro aqui Do Velocirioso Vamos lá Vamos percor... Vamos percorrer Essa avenida Olha que top, mano Olha aí Muito hotel aqui, mano Vai ser louco demais Vai ser louco demais, mano Demais, velho Ainda mais se tiver Personagens antigos Poder... Caraca Ó, bora lá É muito hotel, né É muito hotel E no GTA 5 Tem um monte de easter egg Um monte de easter egg Do Vice City Tá ligado E a Rockstar Sempre lá coloca No... No... No seu jogo anterior No GTA 4 Tinha easter egg Do GTA De Los Santos No GTA... No GTA... San Andreas tinha referência de Liberty City Que foi o mapa do GTA 3 Esses prédios aqui São muito loucos Inclusive lá em Miami Miami mesmo Tem uma... Um prédio lá Que só ricaço mora Tá ligado Os carros ficam na... Estacionado Tipo, praticamente Dentro do apartamento, mano É show lá, velho Provavelmente a Rockstar Vai fazer, ó Aqui os prédios, ó Vamos ver de noite Botar de noite aqui Ó, se ficar aqui por baixo Não... Tem alguma iluminação Mas é mais iluminado Cheio de cubano Cheio de cubano, Miami Então é isso aí, galera Vazamento aí E eu tô aqui no mapa Device City Espero que seja verdade Que vai ser muito da hora Eu vou curtir demais, mano Eu vou curtir demais Confesso pra vocês Que fiquei muito feliz Com... Com... Com esse possível vazamento aí Beleza? Bom Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve aí no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui!